Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Leônidas do canal. Leônidas Borges. E hoje nós vamos falar sobre a importância de uma boa instalação elétrica. É isso aí, instalação elétrica, ela é muito importante em todo tipo de serviço que vai fazer, por exemplo, iluminação decorativa, é um dos mais importantes, porque, por exemplo, você compra uma luminária, um lustre, investe num projeto e se a instalação elétrica não for de acordo, ou não vai atender, não vai conseguir instalar, vai ter que mexer em toda a instalação elétrica, ou então pode colocar em risco a instalação elétrica, a residência, o local onde foi feita essa instalação de maneira errada e também a própria luminária. Então o lustre que foi comprado lá, às vezes um lustre muito exclusivo e acaba perdendo por causa de uma instalação mal feita. Entendi. E assim, você tem uma série lá no seu canal que é do Sr. Faísca, né? Que você pega lá, assim, diversos erros, né? De alguns outros profissionais que fizeram e que daí é super comum, né? Tipo, o disjuntor subdimensionado ou então superdimensionado, a fiação também, né? Porque você vai ligar um cooktop, precisa que seja um fio de uma espessura, você vai ligar um chuveiro também e às vezes eles simplesmente fazem a instalação elétrica, fazem o serviço, não se preocupam e vão embora. E não sabem que isso pode estar, tipo, causando até um risco para o patrimônio da pessoa, né? Exatamente. Essa série que eu faço, ela é uma série, assim, vamos... Eu posso dizer que é a mais realista, vamos dizer assim. São todos os problemas que eu encontro, né? Na casa de clientes. E eu vou identificar quem que é o Sr. Faísca. Pode ser um profissional da área, um eletricista mesmo, que não se atualiza. Pode ser um profissional de outra área que está lá fazendo algum tipo de serviço e alguém... Ah, faz aí, o cara faz mesmo sem ter conhecimento. Isso é muito perigoso. Muitas vezes o próprio dono da casa, o proprietário, que gosta de mexer na instalação e muitas vezes não se informa direito e faz tudo errado. Então, assim, são problemas que a gente encontra nos locais e são problemas que muitas vezes podem estar acontecendo na casa das pessoas e elas nem sabem. Então, é um tipo de alerta, né? Tanto para os profissionais, para não cometer esses erros, e também para os proprietários, que quando eles conseguem ver aquilo, eles conseguem identificar que está perigoso e está errado. Entendi. Porque, assim, quando eu estou fazendo o... Quando eu estou fazendo, né, o projeto lá no meu escritório, aí, e que chega na parte onde a gente vê esse projeto elétrico, a gente faz um briefingzinho sobre todos os equipamentos que ela quer ligar. E, assim, alguns falam que quer que funcione tudo direitinho, não quer que caia a tensão quando liga um aparelho, mas isso também é sinônimo de uma instalação elétrica mal feita, né? Exatamente. Então, assim, são vários problemas. Por exemplo, o briefing é importante porque você tem que saber, por exemplo, fazer os cálculos, né, da corrente total necessária naquela instalação, os pontos, aonde que vai cada coisa. Então, normalmente, é gesso ou drywall. Então, o instalador, ele precisa saber exatamente onde está cada coisa, a quantidade, cada ponto, a corrente que vai ali, para ele poder fazer um projeto. Um dimensionamento, né? É, um dimensionamento e um projeto elétrico ali que vai atender e não vai dar problema lá na frente da obra, na conclusão, que está tudo já pronto, tudo acabado, aí vai aparecer um problema lá, tanto de subdimensionamento ou uma instalação que não foi feita no local correto. Entendi. E, assim, o que a pessoa que vai fazer a contratação de um profissional, o que ela deve observar para não contratar, né, uma pessoa que seja tipo o Sr. Faísca? É, hoje em dia, assim, antigamente a gente pegava muito a referência, né? Hoje em dia, nem a referência não é muito aquela referência. Porque, às vezes, o profissional foi e fez um bom serviço em um lugar e no outro lugar ele já não entende daquela instalação. É verdade. Porque a instalação elétrica é bem ampla. Então, tem muitas pessoas que conseguem instalar bem uma coisa e outra ela já sofre mais. Então, assim, eu acredito que um dos pontos básicos é contratar um profissional que saiba o que está fazendo. Ainda que ele não tenha experiência naquela área, mas ele entende de elétrica. Então, basicamente, perguntar sobre aterramento e, por exemplo, assim, dar um de bobo e perguntar se, ah, e o fio, posso comprar tudo a mesma cor? Tudo bem que a norma permite você fazer a marcação com fita isolante colorida, não tem problema nenhum. Mas a parte do aterramento é a chave. Se você pergunta se, ah, e aterramento, será que precisa fazer ou não precisa? Ah, não, não precisa fazer. E ele vai dar os motivos dele. Aí você fala, mas nenhum tipo de instalação elétrica precisa de aterramento? Ah, não, não precisa. E se ele falar ainda que o neutro é aterrado, é pior ainda. Aí você já vê que ele realmente não sabe. Então, assim, o aterramento não tem nada a ver com o neutro é aterrado. É para proteção. São vários níveis de proteção. Mas, assim, para você identificar um profissional, eu acredito que o ponto do aterramento é o principal. Ah, então tá bom. Olha, esse vídeo, ele está, assim, merecendo vários likes, vários comentários, tá? E a gente também está fazendo um lá para o canal do Leonas. Então, terminou de ver esse. Vai lá no canal dele, se inscreve para você que também não é inscrito e comenta lá também, tá bom? É isso aí, comenta lá para eu saber que você assistiu também o vídeo aqui da Jaque. Então, tá bom. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.